A ambição de Shanks sempre foi envolta em mistérios, assim como toda a sua história, mas agora temos uma luz vermelha disparada em nossas mentes, quando ele por fim brada que chegou a hora, a hora de ir pegá-lo, One Piece. Isso levanta mais mistérios em tons rubros, por que só agora? Quais motivações reais de Shanks o Ruivo? Eu tenho as respostas que você procura. Quer saber mais desses mistérios que envolvem um dos maiores piratas de One Piece? Então se liga, eu vou ficar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje um vídeo do Shanks. Sim, por que Shanks começou a se mover somente agora pra ir buscar One Piece? O que exatamente ele está preparando? Qual destino ligado a ele e Luffy? O que espera no fim da jornada? Eu trouxe muitas coisas legais que vão explicar bastante sobre a jornada do Luffy, do Shanks e todo esse destino que conecta os dois. Então assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escreve então que já é da pior geração. Dispar o like pra dar uma impulsionada nesse vídeo, não custa nada. E agora com vocês, todos os mistérios que envolvem Shanks o Ruivo. Vamos lá galera, pra entender porque Shanks somente agora começou a se mover em direção ao lendário tesouro One Piece, temos que voltar um pouco no começo da história pra entender a razão pela qual Shanks perdeu um dos seus braços. O fato de Shanks ter perdido seu braço não tem nada a ver com a sua força. Shanks sacrificou seu braço pela nova geração de piratas. E podemos perceber que ele já era forte desde o início de One Piece, ou se quiserem um pouquinho mais longe, desde que ele era literalmente uma criança. Ele tinha uma grande equipe com muitos monstros, como Ben Beckman e Lucky Who. Então para reunir uma tripulação tão poderosa, exigia força. E por isso, podemos ver que ele não é um pirata comum desde a sua concepção. Não é que ele não pudesse evitar o ataque do Rei do Mar. Ele poderia ter utilizado Haki apenas para escapar do seu ataque. E até Barba Branca fica surpresa ao saber que Shanks perdeu seu braço em um lugar como o East Blue, que é considerado o mais fraco dentre os quatro mares. Barba Branca também menciona sobre os duelos entre Shanks e Mihawk, que eram considerados uma lenda por muitos. Isto prova ainda mais o nível de poder de Shanks. E então, Shanks menciona que ele sacrificou o seu braço para a próxima geração. Notem a fala aqui, galera. Shanks não diz um acidente, que o inimigo era forte. Ele diz sacrifício, indicando que ele poderia facilmente ter evitado o Rei do Mar se quisesse. E por que sacrifício nessa frase é importante? Porque comumente usamos sacrifício no nosso dia a dia ligado a nossa privação como um substantivo. Fiz um sacrifício pelos meus filhos. Fiz um sacrifício para me manter na dieta. Fiz um sacrifício para ver a cara do Evandro nesse vídeo. Entre outras formas de uso. Mas sacrifício, literalmente, é uma palavra usada primeiramente para uma oferenda ritual a uma divindade. Mas, bem, por que Shanks daria o seu braço como um sacrifício? Por conta de Luffy ter comido a fruta de Nika? Também. Mas, na verdade, isto foi feito para mostrar a Luffy que o mar é um lugar perigoso para se estar. E ele precisava ser poderoso o suficiente para sobreviver neste mar. Shanks também queria fazer Luffy perceber que ele pode precisar se sacrificar para salvar as pessoas que são importantes para ele. E esse foi um ensinamento e tanto deixado junto de Luffy com sua fruta Nika e o chapéu de palha. Um ensinamento sobre a vida pirata e, mais ainda, uma dívida eterna para Luffy por ter salvo sua vida. Mas, então, atualmente, temos Shanks finalmente se movendo. E, antes disso, tínhamos apenas o Rui e os seus piratas mantendo uma espécie de equilíbrio no mundo de One Piece indefinidamente. Até que o sucessor de Roger desafiasse o mundo para uma guerra. Isso é interessante, pois o capítulo extra Jornada para a Última Ilha acaba confirmando que o Shanks, sim, mantinha o equilíbrio do mundo. Isso é uma interpretação que já tínhamos dentro da história, mas nunca foi dita por ninguém. Então, refleta por um momento. Na ilha final, Luffy e os piratas do Roger encontram o tesouro lendário deixado para trás há 800 anos por Joy Boy. E descobriram a verdade por trás do século perdido. O que são as armas ancestrais e o real significado dos D. Se Roger e seus piratas chegaram a Laugh Tale e aprenderam a história e encontraram One Piece, isso é tão grande que pode virar o mundo de cabeça para baixo. Por que, então, eles não fizeram nada e desafiaram o mundo para esta guerra? Bom, já temos a resposta sobre isso. O próprio Barba Branca aludiu que alguém encontraria o One Piece e desafiaria o mundo para uma grande luta, virando ele de cabeça para baixo, o que significa que o One Piece vai incitar um enorme conflito em todo o mundo. Quando perguntado sobre por que Roger se entregou, Ray Lee nos disse que ele estava morrendo. E está bem implícito que o Roger inspirou intencionalmente piratas de todo o mundo para que eles procurassem o tesouro One Piece e assim herdassem sua vontade. E eu tenho certeza que Roger, depois que encontrou o tesouro, queria sim começar aquele grande conflito mundial. Mas ele ia morrer logo. Então, Roger se entregou e os piratas do Roger estão esperando o dia em que alguém possa terminar o que seu ex-capitão queria começar. Observem como Crocus e Ray Lee estão posicionados em pontos-chave da Grand Line como verdadeiros porteiros para os novos piratas que seguem em direção à grande rota. Os Ionkos acabam sendo os próximos. Eles são o obstáculo final para a maioria dos piratas até encontrarem o One Piece. E é aqui que eu acho que Shanks especificamente entra. Ele está espreita no novo mundo em uma posição chave, fazendo o mesmo que seus antigos companheiros faziam. Essencialmente, eles são vagamente guardiões para garantir que o mundo se mantenha até que um sucessor digno apareça. Todas as ações de Shanks apontam para isso. Me encontre quando você se tornar um grande pirata. Os quatro grandes movimentos de Shanks na história foram tentar impedir Ace e Barba Negra de lutarem, parar Kaido, parar a guerra e, claro, aparecer em Mary Joyce para avisar o Gorosei sobre um certo pirata. Não vimos nada além dele agindo diplomaticamente. Shanks está indo atrás de qualquer coisa que ele perceba ter enormes ramificações potenciais em escala mundial para aparentemente manter o mundo estável. Eu acho que de alguma forma está ligado à espera por alguém que possa cumprir a vontade de Roger, seu ex-capitão. Ele tenta manter o mundo em equilíbrio para quando o sucessor de Roger chegar, desafiar o mundo e, quem sabe, até mesmo ele, para que ocorra as tais mudanças profetizadas. Os piratas Rogers não tiveram tempo. Eu creio que o One Piece só é completo com as armas ancestrais. Shirahoshi não havia nascido. E o que praticamente confirma, galera, que o tesouro que conecta as pessoas precisa das armas ancestrais é Big Mom dizendo que uma parte do tesouro One Piece está em Uano e logo na sequência descobrimos que Pluton está na ilha dos samurais. Shanks, inclusive, indo atrás do One Piece pode ser Uranus, outra parte perdida do tesouro. O chapéu de palha é outra grande questão. Desde o arco da Reverie, obviamente, temos que nos perguntar sobre todo o seu simbolismo ou mesmo funcionabilidade mais profunda. Se ele pode fazer coisas ou é apenas uma coroa do reino antigo. Mas ainda é muito cedo para dizer além da temática que representa herdar a vontade de alguém. Shanks, usando o chapéu de palha por um tempo, indicou tematicamente que ele estava herdando o testamento de Roger. Então, eu creio que faz sentido que Shanks esteja tentando apoiar, sim, o último desejo de Roger essencialmente. Encontrar alguém para começar e terminar o trabalho que ele queria fazer. Ele deu a Luffy porque ele apostou que seria a Luffy quem seria o sucessor de Roger. O governo mundial sente que Shanks não vai começar o conflito ele mesmo e é por isso que eles cooperam com Shanks. Porque ele está atrasando esse grande conflito mundial. Embora ele queira apenas adiar até que o verdadeiro Joy Boy apareça. E o governo mundial nunca quer ver isso acontecer, obviamente. Então, sim, esse é Shanks e ele está essencialmente controlando o fim livremente. Eu acho que para garantir que o sucessor seja capaz de combater esse suposto conflito que vai levar na direção que Roger tanto queria. É plausível que ele tenha muito mais motivações além disso que não discernimos ainda. Mas eu acho que é isso que impulsiona os piratas Roger e Shanks especialmente. E no meio disso, você pode acabar se perguntando Luffy não é destinado a fazer tudo isso? Então, para que Shanks precisa manter o equilíbrio se o destino já está traçado? E aqui entramos em uma coisa legal e que muitos cometem um erro no entendimento do que é destino no mundo de One Piece. O destino em One Piece é simplesmente o seu desejo autêntico e verdadeiro. É algo bonito, não uma força manipuladora opressora. Também não é uma força motriz que te entrega ao seu sonho. É a sua força de vontade. O destino de Zoro é ser o maior espadachim do mundo. Mas as coisas no mundo querem impedi-lo disso. E se ele não manter seu sonho e seu foco, ele pode falhar. É por isso que Roger disse que enquanto as pessoas buscarem o verdadeiro significado da liberdade, o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada nunca vão ser interrompidas. O destino de Luffy é ser Joy Boy. Não porque ele nasceu com isso, mas porque o seu sonho secreto que ele compartilha com Roger é o mesmo sonho que Joy Boy também teve. O autêntico sonho de liberdade de Luffy é ser rei pirata. Combinado com sua enorme força de vontade, é o que faz o seu destino ser o seu destino. O Luffy é ainda maior porque Joy Boy morreu com arrependimentos. E Luffy não. Dragon diz uma frase muito interessante sobre Luffy. que às vezes é preciso um homem com uma vontade como a sua coincidência e sorte para mudar o mundo. Então o destino manipulador pré-determinado não existe no mundo de One Piece. Apenas o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Mas por fim a questão. Por que Shanks agora está indo atrás do tesouro One Piece? Especialmente porque ele não quer conhecer o Luffy agora. Essa é a maior dica. O capítulo 1054 mostra um flashback muito propositalmente de que Shanks pegou aquela fruta neica por um motivo específico e influenciou o Luffy a se tornar um grande pirata. Até o garco odeia o Shanks por isso. Mas o seu sorriso quando ele toca o seu braço cortado implicando que ele fez Luffy acreditar que ele deve a ele uma grande dívida impagável por salvar sua vida é notório. Shanks não queria se reunir com o Luffy no país de One. implicando que ele tem um lugar específico em mente para que essa reunião aconteça. Qual o mote do encontro de Luffy e Shanks? Luffy devolver o seu chapéu de palha. E como Shanks não quer encontrar Luffy agora isso acaba dando implicações que a devolução do chapéu de palha tem alguma importância maior para Shanks. Talvez para a história. não precisamos ir muito longe para teorizar que o chapéu de palha pode ser uma chave para algo maior. Roger até mesmo pode ter caído na gargalhada em Lafayette porque ele deixou Shanks com o seu chapéu de palha para trás. Então por isso Shanks agora pensa que é hora de ir para o tesouro One Piece. Nika e Joy Boy despertaram. E falta a última parte da sua jornada onde eu aposto que sim, o chapéu de palha é um item chave para conseguir One Piece também. Talvez literalmente uma chave. Ajuda a explicar porque Shanks nunca se preocupou com alguém tentando pegar o tesouro reunindo role de poliglifes. Ou ele está preparando Luffy para ser digno o suficiente para herdar o tesouro One Piece. Ou ele está preparando Luffy para ser o oponente perfeito para que o próprio Shanks possa se sentir digno de pegá-lo. É por isso que ele quer que Luffy devolva o seu chapéu de palha quando for um grande pirata. E é por isso que é hora de pegar One Piece. E é isso meus amigos. É por isso que Shanks está indo agora atrás do tesouro One Piece. E toda essa coisa de destino interligando os dois. No capítulo 1054 tivemos aquela garrafa de saque onde aparece o número 567. Inclusive tem um erro de tradução. Não é 617, é 67. Ao qual temos a sinfonia de Beethoven chamada a sinfonia do destino. Muito legal essa conexão que o Uda deixou. E é assim que funciona também o destino no mundo de One Piece. Sem amarras controlando ninguém. Apenas a força de vontade e a vontade herdada moldando tudo isso. E aí, por que Shanks quer o tesouro One Piece? Ele quer realmente preparar Luffy para virar o mundo de cabeça para baixo? Ou quer preparar Luffy para ser um oponente digno para que ele possa pegar o tesouro para si? Quais são as apostas? Deixe aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.